O atecimento com a bateria nota 10. O carro abre alas já está posicionado. Tudo pronto para entrar na avenida. O carro número 2, que é a fundação da OAB e o Palácio do Catete, com os bustos do Rui Barbosa e Getúlio Vargas também. Estão percebendo uns destaques. E a cadastrada que pronta para entrar na avenida este ano, o estado maior da Restinga, faz uma homenagem aos 75 anos da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. É a primeira vez que o Carnaval de Porto Alegre faz uma homenagem a uma entidade representativa, uma entidade de categoria, que é a OAB. E o presidente Valmir, como é que é essa mescla de Carnaval, de samba com direito? Bem, na verdade o Carnaval é a expressão mais pura da cultura popular brasileira. E o advogado e a OAB sempre estiveram ao lado do povo, da cidadania, lutando por causas sociais. E essa integração, samba, carnaval, advogado, OAB, é uma sintonia perfeita daquilo que pode ser o mais representativo em termos de defesa da cidadania, de alegria do povo e da proximidade do advogado com o cidadão, com o povo brasileiro. Tem advogados na avenida? Mais de 200 advogados, eu tenho a certeza que tem, porque nós listamos advogados. Talvez até um pouco mais, o que nos deixa muito alegres, porque isso demonstra que os advogados têm, pelo samba e pelo carnaval, o mesmo sentimento que por outras culturas que nós temos no Rio Grande do Sul e no Brasil e que só estão valorizadas e o carnaval tem que ser também valorizado, como as outras culturas todas. Obrigada. Compromisso e tanto, já que a Tinga foi a campeã do ano passado e você este ano fica mencionada para o carnaval de Porto Alegre. Marcelo? É, nós temos 1.500 componentes, de acordo com a direção da escola, quase 1.800 representam 180 mil pessoas, moradores da Restinga. E a Estado-Maior da Restinga promete trazer uma surpresa. Vice-presidente, é verdade? Que surpresa é essa? Vai adiantar pra gente? Com certeza. Além de alguns carros com movimentos, nós estamos trazendo 75 peças do Rio de Janeiro, são 50 malacachetas, 50 caixas de guerra, são 14 agogões de 4 notas, a nossa bateria vem com um molho muito diferente, vem com um balanço muito diferente. Essa é a surpresa para o carnaval de 2006. Essa bateria vai impressionar? Com certeza. São 250 ritmistas no comando do Mestre Guto e com certeza faremos um grande carnaval. Falta um pouquinho pra entrar. A escola já tá pronta? Pronta, pronta. Agora tá só no aquecimento. Tudo tranquilo. Ok, obrigado. Boa sorte. E olha só, Manoel Soares, que anda circulando por aí, dessa vez tem um convidado muito especial. Fala aí, Manoel. Muito bem, senhoras e senhores. Nós estamos aqui no camarote da RBS com um convidado em lúcio, nosso prefeito Fogaça. Prefeito, o que o senhor achou do crescimento do carnaval esse ano? Olha, o crescimento do carnaval se deve principalmente ao clima de entusiasmo. Clima que foi criado desde que nós começamos o carnaval descendo a bota. Dez escolas esse ano fizeram isso. Lotaram a Borges de Medeiros. Houve uma mobilização massiva das escolas, como há muitos anos eu não via. E isso já mostrou um novo espírito do carnaval. Que é essa abertura, essa leveza, mas sobretudo esse entusiasmo. Carnaval que não tem essa fé, esse amor pelas escolas, essa crença no valor dessa festa popular, dessa cultura e dessa tradição, que é uma cultura histórica. São famílias. O presidente de uma escola hoje é neto de um outro presidente, que já é falecido da mesma escola. Portanto, são gerações que passam através dos anos, que deixam essa tradição, que deixam esse patrimônio cultural. E trazer isso, tirar isso do chão e botar na rua é uma maravilha. Agora, uma coisa que eu achei bem legal, a chuva não assustou a galera. Até você também com um pinguinho de chuva no rosto, a galera está aí, né? Isso é muito bom, que mostra também que há uma convicção de que o que vem aí, vem muito bom ainda. E o pessoal está acreditando e está gostando. Nós estamos muito felizes com o que está acontecendo. Vamos curtir a pesquisa, né? Vamos lá, então. Toca a pista. Manuel Soares conversando com o prefeito José Fogaça. A pista está vazia, mas na dispersão ainda tem bastante gente. Ivani Chits, no encerramento do desfile do Império da Zona Norte. Ivani. Maurício, a escola já saiu aqui da despertão, mas ao nosso lado continua uma figura que é uma presença importantíssima no desfile de uma escola de samba. A porta de estandarte. A Rita fez um desfile pela escola que emocionou em função de que ela está concorrendo aí ao estandarte de ouro. É isso, né, Rita? Isso, eu fiz um trabalho maravilhoso aí na avenida, tenho esperança de estar concorrendo ao estandarte de ouro, como todas nós estamos querendo ganhar o estandarte de ouro e com certeza, de repente, eu posso estar no paro. E o que que precisa? Você desfilou cinco anos como segunda porta de estandarte, dois anos como segunda porta de estandarte e agora é o quinto ano como primeira porta de estandarte. O que precisa para ser a primeira porta de estandarte da escola? Tem que ter muita elegância, tem que ter um ótimo giro, alegria, mostrar um sorriso e principalmente mostrar o pavilhão da escola para o nosso público maravilhoso e principalmente para os nossos jurados. Ok, então, boa sorte também. Aqui ao nosso lado, olha só quanta deudade que desfilou aí pela império da Zona Norte, aqui na Passarela do Samba. Elas são embaixatrizes da festa da Uva e vieram aqui para apresentar todo um trabalho na avenida. Como é que foi isso, Letícia? Para nós todas, é a primeira vez que nós estamos participando do Carnaval. Agradecemos desde já à escola por essa oportunidade que, da mesma forma de participar da festa da Uva foi inesquecível, estar aqui nessa avenida também foi inesquecível para nós. E também uma maneira de divulgar a festa que está acontecendo lá em Caxias. Com certeza. A nossa festa começou no dia 17 de fevereiro, ela vai até o dia 5 de março e como nós vemos aqui um público muito grande, também esperamos todos vocês que estão nos assistindo para participar da nossa festa. A nossa festa tem um tema que chamamos de alegria de estarmos juntos. Então, todos vocês estão convidados até dia 5 de março. E elas estiveram aqui na avenida porque o Jacques Machado, o grande homenageado, fez um desfile em 1982, cujo tema era a festa da Uva. Maurício. Então, amanhã, domingo, amanhã não, né? Hoje, domingo, a festa continua no Porto Seco com o desfile das escolas da categoria B. Segunda-feira é a vez das escolas da categoria A. E na terça-feira de Carnaval, a festa é das escolas da categoria de acesso. No próximo sábado, 4 de março, acontece no Porto Seco o desfile das campeãs. Ingresso é um quilo de alimento não perecível. Resultado do júri popular para a Bambas da Orgia, depois do intervalo comercial. A gente volta já. Carnaval 2006 na RBS TV. Chegou a Xtreme Gold, um sorvete irresistível e um cone de chocolate da Nestlé. Na praia, com o sol, domingo, futebol, agora na mão de cabeça no verão. A gente perde assim, com o brilho, só mais que é. Eu tenho que ver demais, né? Oh, você não faz ideia. O brilho, só mais que é. Eu vou com moderação. Gente, eu acabo de criar um jeito de você não esquecer da camisinha nesse Carnaval. São as frases do lucro sentido. Por exemplo, vai acampar, vai armar a barraca. Já lembra da camisinha. Olhou para o relógio, pronto. Ih, vai ter que tirar o atraso. Lembrou da camisinha. Um patinho tomando banho, isso mesmo. Afogando o ganso, viu? Não dá para esquecer de levar a camisinha. Peraí, quem mais lembra a camisinha? É o Ministério da Saúde, dando mais atenção a você. Lembrei, vou fazer manutenção no carro. Vou trocar o óleo. Lembrou da camisinha. Brasil, um país de todos. Energia produtiva para tudo mesmo. Uma das bandas mais tocadas do Brasil. Eu sou da nossa forte da cabeça. Vou dar a Deus, pareço. Como te lindar, te abraçar, te beijar a vida inteira. Jamil, em CD e DVD, paieiro ao vivo. Já a venda. Sabe qual é o segredo da maior estrela do carnaval? Carnier Nutrice. A única tintura que nutre com óleo de fruta. Uma cor rica e radiante. Nutrice quer dizer nutrição. Por isso, o cabelo retém melhor a cor e mantém por muito mais tempo. Da raiz até as pontas. E por falar em cor, cabelos nutrizes garantem uma cor perfeita. E os fios brancos? Desaparecem. Nesse carnaval, vai ligar dentro. Amiga, prove. Só vai dar você. Gano. A Finasa faz de tudo para você não ter que se preocupar com nada neste verão. Faça um crédito pessoal Finasa. Ganhe seguro desemprego e de vida grátis. E só comece a pagar depois do carnaval. Tenha um verão tranquilo. Faça na Finasa. Finasa, é rápido, é simples, é fácil. E aí, pegou tudo? Claro. E agora? O que vamos brincar? Gênio! Só Gênio tem todas as respostas. E no lançamento vem, um dicionário colecionável, o primeiro fantasma é Crazy Ghost e mais, uma mochila irada. Compre ou assine já. Revista Gênio. Você se diverte e vira gênio. Carnaval RBS. Oferecimento Nova Skin. De cabeça no carnaval do Brasil. Nestlé. Alimentar alegria faz bem. Garnier Nutrice. Você vai brilhar nesse carnaval. Finasa. Crédito pessoal é na Finasa. E Olina. Exagerou na folia? Tome Olina. Complexo Cultural Porto Seco, zona norte de Porto Alegre. Estamos chegando quase a quatro horas da madrugada do domingo. Nós estamos no desfile do grupo especial de Porto Alegre. São sete escolas desfilando. Começaram ainda na noite do sábado, já na madrugada do domingo e vão avançar na manhã deste domingo. E nós estamos juntos. Já foram quatro escolas. E está na hora de a gente saber qual foi a nota do júri popular para a escola que acabou de desfilar o Império da Zona Norte. Já com os termos comparativos, com todas as demais também. Bambas da Urdia continua em primeiro com 9,6 nota do júri popular. Imperatriz Dona Leopoldina está empatada com o Império da Zona Norte. 9,4 de nota. União da Vila do IAPI, que foi a primeira escola de filar, tem 8,1. Já já você vai poder votar também no Estado Maior da Restinga, que vem homenageando a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Atual campeã do Carnaval, é a próxima escola de filar. Na concentração, Carla Fachin. Som da cuica da bateria da Restinga. Sérgio, você está tocando aqui agora para a gente, mostrando o que a Tinga vai mostrar na avenida. Você tem uma apresentação especial para fazer no Sambódio? Olha, todos nós, como os ritmistas do Estado Maior da Restinga, temos alguma coisa a apresentar dessas do Carnaval de Porto Alegre. Será surpresa. Todos verão o brilhantismo da escola. Mas o bicampeonato, vocês estão em busca, é isso? Nós estamos com o bicampeonato, porque Tinga, teu povo te ama! Tá certo, as alas estão aqui se organizando na concentração, parou a chuva pelo menos, e já é. Qual vai ser o grito de guerra do Estado Maior da Restinga? Tinga, teu povo te ama! O que vocês vão mostrar na avenida? Muito samba, muita garra e muita vontade de ser tricampeã. Essa é a ala da comunidade da Restinga. Marcelo? Olha só, a gente tá aqui na largada, onde o pessoal, nesse momento, está afinando o som para entrar na avenida. Sandro, quem é esse pessoal que vai te ajudar a segurar a Tinga durante o desvio? É a rapaziada da harmonia do Estado Maior, rapaziada de vozes, Vinícius, Fábio, Adriano, Wagner, e a rapaziada das cordas, que vai fazer o melhor possível. E se Deus não se ouviser, vamos sair daqui felizes e tranquilos, com a certeza do dever cumprido. Olha só quem tá atrás da gente, é a rainha da bateria, a Viviane. Como é que tu vai animar toda essa bateria que promete um show à parte hoje? Com certeza, a bateria tá na alta 10, vamos tentar conseguir mais um título. Atenção! Bom, tem várias surpresas aí, a minha bateria tá vindo com uma fotografia linda, que a gente vai mostrar pra vocês. E é isso aí, gente, um beijão pra todo mundo aí. Vamos mostrar agora, então, como é que vai ser essa animação. Vambora! E agora a gente vai de novo com o Manuel, que continua circulando, circulando aqui pelo Porto Seco. Vamos juntos! E agora a gente vai de novo com o Manuel, que vai de novo, que vai de novo, que vai de novo. Vamos ver. Vamos lá. Bolachinha. Três pacotes. Ah não, vem quatro, quatro. Pra eles e pra você. E o que tem mais aqui? Ah, Celso, olha só, dá licença aqui. Eu dou licença, eu vou pegar um, porque tá com a cara boa. Rapaz, vocês tão passando bem nesse carnaval aí. Ô, Manuel, me fala o seguinte. Demora muito pra fazer todo esse preparativo aqui. Não. É. E agora foi pra ir pra escola, né? Sim. Foi. Foi. Bom carnaval, né, minha gatinha? Obrigado. Vou decente que eu vou ficar aqui correndo meu parceirozinho, tá bom, galera? Um abraço. É, e o garotinho do lado, cheio de sono. E o Sandro Ferraz, que não tá com sono nenhum, porque vem aí o Estado-Maior da Restinga, já no aquecimento. Vamos ouvir. Primeira porta do cantar, fica em Sede Pereira. Nelson Marconi, o doutor oficial do Complexo Cultural Porto Seco, está apresentando, fazendo a ficha técnica pra avenida. Aquela que mais tarde, já dentro do desfile, a gente costuma fazer pra você, né? Estado-Maior da Restinga, anunciado agora. Sando Ferraz, aquece com o samba de 93, os sete pecados capitais. Presidente da OAB, Alívio Almir Batista. Este ano o enredo Tinga é... Hoje, a Restinga se encanta e faz a festa com você. 75 anos, viva a OAB! Não era ainda o esquenta definitivo. O som está sendo equalizado. Você viu o pessoal da equipe de som. Vê agora o carro abre alas com alguns dos efeitos luminosos que estão previstos. Um destaque no carro alegórico, ali, de verde e amarelo, uma figura muito conhecida da cidade e do estado, Dona Carmen Flores. E será o tema enredo da Restinga no ano de 2007. É o que se anuncia. A estado-maior da Restinga, a escola campeã do carnaval do ano passado, tem como símbolo cisne branco. Foi fundada em 1977. Já conquistou seis vezes o primeiro lugar. E com detalhe, vem de negro. Desta vez, o símbolo é um cisne branco, mas o cisne do abre alas é um cisne negro. Por quê? O cisne negro é o cisne real. Desde que conquistou o seu primeiro título em 87, a estrada-maior da Restinga foi sendo reconhecida como uma escola de comunidade. Tinga é carinhosamente chamada assim, pelo pessoal que mora lá no extremo sul de Porto Alegre. É um orgulho para os 188 mil moradores do bairro Restinga. Você estava vendo há instantes a concentração do pessoal da Harmonia, do Sandro Ferraz, que vai conduzir o samba, e o presidente Hélio Garcia, que vai falar agora. Alô, tricolor da Zona Sul! Alô, tricolor da Zona Sul! Diga seu povo! Siga seu povo! Vamos com Deus, vamos com fé, vamos com muito amor. E temos que fazer o que a gente sempre pensa com muita sabedoria, que é fazer carnaval. E hoje nós temos uma obrigação maior. Presidente Palmeiras, muito obrigado pela confiança. Tenha certeza que a sua família, você já tem uma família maravilhosa que é a Ordem dos Advogados do Brasil. E a partir, não de agora, a partir do momento que nós lançamos esse enredo, em sua homenagem, em homenagem à Ordem dos Advogados do Brasil, a sua família é a tricolor da Zona Sul. Obrigado. Que as mães nos protejam. Mamãe Oezela, mamãe Oxum. Que Deus nos abençoe a todos os orixás, Oxalá, Chagô, Abum e Afim. Todos que nos dê proteção e vamos com Deus. Aí vai a tricolor da Zona Sul! A tinga vai misturar samba e direito, dois assuntos que parecem distantes. Minha curiosidade é grande saber como é que a tinga vai tornar interessante o tema da OAB. Se o samba e direito fossem distantes, o samba e o direito fossem distantes, Alô, meu irmão da Zona Sul! Você trabalha nas suas áreas? É verdade. Claudio, eu vi que o Fábio Lajos está corretando. Olha o samba e o pernaz aí. Vai puxar o samba da tinga. O sapatinho bonitinho. Ih, gente! Mente, meu povo! Onde é que o samba vinha? Quero ouvir vocês. Vem! Mente, meu povo! Mente, meu povo! Onde é que o samba vinha? Pra confirmar, eu quero ouvir. Me diz, meu povo! Mente, meu povo! Onde é que o samba vinha? Bota atenção, gente! É! O estado vai ao da regiça. Me diz, meu povo! Mente, meu povo! Onde é que o samba vinha? Eu quero ouvir vocês, gente! É! O estado vai ao da regiça. Me diz, meu povo! Mente, meu povo! Onde é que o samba vinha? Bota atenção, gente! Mente, meu povo! Mente, meu povo! Onde é que o samba vinha? Tá gostoso demais! Mente, meu povo! Mente, meu povo! Onde é que o samba vinha? Bota atenção! Mente, meu povo! Mente, meu povo! Onde é que o samba vinha? É! O estado maior da regiça. Identidade CPF, nome completo! Estado maior da regiça. Suíla! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Fica, seu povo de nova! Fica, seu povo! Fica, seu povo! Alô, gê siga! Tudo bom! Tudo bom! Agora é sério! Fica, seu povo! Eu quero ver a zona norte balançar Quando a tricolota, a zona sul passar eu sou Sou de direito, advogado, passar eu Vou daqui, eu sou a tiga, noção, a zona menestral Eu quero ver a zona norte balançar Quando a tricolota, a zona sul passar E o rádio digo que hoje, hoje Com democracia e verdade e justiça E esse guião de cedo vem contar O grande mato na história brasileira E no império começou a desmontar O decreto de Dom Pedro Surgiram os primeiros cursos de direito no país Uma revolução de tríceps Getúlio Vargas deu início A ordem dos advogados do Brasil Bate o martelo, dá o veredito Faz a luta pelo nosso cidadão A OAB vai festejar 75 anos, vem comemorar Bate o martelo, dá o veredito Faz a luta pelo nosso cidadão A OAB vai festejar 75 anos, vem comemorar A OAB vai festejar 75 anos, vem comemorar A OAB vai festejar 75 anos, vem comemorar Os palatinos da justiça no país Direta já é solução A pintada da nação Comerançamos esse dia tão feliz Os palatinos da justiça no país Eu sou, hoje direito advogado pacharel Eu sou da tia, no samba, sou menestral Eu quero ver a zona norte balançar A OAB vai festejar 75 anos, vem comemorar A zona norte balançar OAB vai festejar 75 anos, vem comemorar OAB vai festejar 75 anos, vem comemorar OAB vai festejar 70 anos, vem comemorar A ordem dos advogados do Brasil Bate o martelo, dá o veredito Faz a luta pelo nosso cidadão A OAB vai festejar 75 anos, vem comemorar Bate o martelo, dá o veredito Faz a luta pelo nosso cidadão A OAB vai festejar 75 anos, vem comemorar No Estado, no Estado, no Estado Tortura, repressão, vai na prisão Prisão de advogados Perdi das decepções A sua queda no país quando demorou E a vossa nova prosperou Mas tem, tem Da menina da Ingo para o Amiúdia Cinema novo, o Brasil mostrou também Porém, ai porém Pra manchar a história O Duro Globo foi armado E a ditadura tentou se perpetuar Direta já é solução Carapitada da nação Comerançamos esse dia tão feliz Os paladinos da justiça no país Direta já é solução Carapitada da nação Comerançamos esse dia tão feliz Os paladinos da justiça no país Eu sou Sou de direito, advogado, pazarão Eu sou da pinga do samba, sou benestral Eu quero ver a zona norte balançar Com a norte volante, a zona sul passa Eu sou Sou de direito, advogado, pazarão Vem aí o estado maior da Ressinga Está começando o seu desfile Já na madrugada do domingo Passamos das 4 horas da manhã Que bom que você está conosco Na transmissão que a RMS TV passa Até amanhãzinha Até passar a última escola que será a Praiana Vem aí o estado maior da Ressinga Aí está o estado maior da Ressinga Presidente Hélio Garcia Carnavalesco, Rony Rolfo e Anderson Oliveira São dois carnavalescos na escola O enredo, hoje a Ressinga se encanta E faz a festa com você, 75 anos Viva a OAB, intérprete Santo Ferraz 1.500 componentes, 19 alas Escola fundada em 20 de março, 19 de 177 Este é o presidente Hélio Garcia Os balabaristas do bandeiro A bateria toda ela fogada Vamos começar a descrever as alas e as alegorias já já Enfim, é só esperar É daqui a pouquinho Por enquanto vai ficando com o samba Que a bateria não entrou a pleno ainda E a ditadura tem o possível do ar Direta já é solução Carapitada da nação O júri popular você é passiva Participado desde a primeira escola Não vai deixar de participar com a campeã As notas de 6 a 10 Você manda um torpedo para 49 de 133 E aí nos ajuda a eleger a campeã Do júri popular Ao final do desílio Nós colocamos a média das notas pra você Participe O pessoal da Tinker tem que se ordenar O bamba tá com 9.6 Tem que torpedear bastante aí Pra botar a Tinker lá em cima É E o pessoal do Imperador que já tá se preparando Tá todo mundo de celular na mão Pra torpedear O Brasil passou na história brasileira E no Império começou a desumbrar O decreto de Dom Pedro O decreto de Rondelho Os giramos primeiros custos de direito no país Com a revolução de 30 Que é tudo Pedro não vai dar sem início A ordem dos advogados do Brasil Bate o martelo Dá um veredito Faz a luta pelo nosso cidadão A OAB Vai festejar 75 anos Vem comemorar Parou a chuva no Porto Seco 23 graus de temperatura Todas as condições Pra que o Estado-Maior da Restinga Faça o seu destino Tentando o bicampeonato Desejar 75 anos Vem comemorar No Estado No Estado Novo Porém 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 Ai porém Pra manchar a história O mundo no golpe foi arrumado E a ditadura detorce Alegria Direta já é a solução Para a vida da nação O samba da Restinga que está homenageando a OAB tem autoria de Vitor Nascimento, de Valterto Nascimento e Chocolate. A voz é do Sandro Ferraz e você. Lê a letra a partir de agora. Canta aí. Música 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 o chapeuzinho do croupier. É o tempo do cassino da Urca, é o tempo de Camimiranda, pode ser isso. Os naipes do baralho, dados, aqui nos dados nas costas. Alacassino da Urca, que foi o enredo da Restiga, o cassino da Urca. A Restiga, volta e meia, faz alguma alusão ao jogo, só lá gosta do jogo. Restiga que por algum tempo, parte do seu sucesso de grandes títulos que teve a Restiga, tinha assessoria de uma grande escola do Rio de Janeiro, inclusive com reaproveitamento de material utilizado lá no Rio. Carro esplanada dos ministérios. A Beija-Flor, até 1999, a Restiga revolucionou visualmente o nosso carnaval, trazendo o pessoal do barricão da Beija-Flor, da Porto Alegre, especialmente o Xangai, e ainda o grande diretor, geral da Beija-Flor de Minópolis, Laila, que aqui esteve não só produzindo o disco do Carnaval de Porto Alegre naquele ano, como dirigindo o Estado-Maior da Restiga. Em 99, a Beija-Flor ficou em segundo lugar no Carnaval do Rio de Janeiro, com o enredo Araxá, um samba maravilhoso, mas ficou atrás da Imperatriz, seu Paul de Inês, campeã daquele ano no Rio. E a Restiga foi campeã aqui. E da recessão, a sua queda, o país comemorou, e a força nova prosperou. Mas tem, tem, também virada indo para o Rio de Janeiro, se levou a novo o Brasil, mas eu também. Porém, ai, porém, pra manchar a história, um duro golpe foi armado, e a ditadura tentou se perpetuar. O Renato Dornelis já fez referência à boa vestimenta da escola parece bem menor, se é que existe o desequilíbrio entre alegorias de luxo dos carros, das fantasias dos carros, e aquilo que se vê nas alas, né? Não, o desfile da Restiga tem equilíbrio. Eu até acho que... Com a astrologia, que os carros de direita de volta do pajarão, precisavam pensar e examinar detalhadamente, com a astrologia, com alguma pobreza nas alegorias, teve fantasias de ponta a ponta nas alas, porque há uma que outra ala, as alas de comunidade da Restiga, com alguma dificuldade de fantasia, o que não se vê nos bambas. Mas, em compensação, são mais vistosos, mais bem acabados, os carros da Restiga. O Decreto de Dom Pedro O Decreto de Dom Pedro surgiram os primeiros cursos de direito no país com a revolução de Triga desde o Vargas, desde o início a ordem dos advogados no Brasil bate o martelo, dá o veredito faz a luta pelo nosso cidadão A OAB vai festejar 75 anos, vem comemorar Bate o martelo, dá o veredito faz a luta pelo nosso cidadão A OAB vai festejar 75 anos, vem comemorar No Estado, no Estado novo Procura, repressão Vai na prisão! Prisão de advogados Petida de exceção A sua queda o país comemorou E a vossa nova prosperou Mas tem, tem Carmei Mirada indo para a Rádio Unde Cinema novo, o Brasil mostrou também Porém, ai porém Pra manchar a história O duro golpe foi armado E a ditadura tentam se perpetrar Alegria! Direta já é a solução Carapitada da nação Comenacamos esse dia tão feliz Os palatinos da justiça no país Direta já é a solução Carapitada da nação Comenacamos esse dia tão feliz Os palatinos da justiça no país Eu sou Tô de direito Advogado Pacharel Eu sou da tinga No samba Sou venezuel Eu quero ver a zona RBS TV no Carnaval 2006 Complexo Cultural Porto Seco Zona Norte da cidade Você chegou no seu baile de carnaval Agora ligou a televisão Pra ver o restante do desfile? Pois você está na tela Com o Estado Maior da Restinga atual O campeão do carnaval Depois ainda virá Imperadores do samba E virá praiana Pra fechar o desfile Liberdade e justiça Prestiga em alto estilo Vem encontrar Um grande mago Na história brasileira E no inferno Começou a descontar O decreto de Dom Pedro O decreto de Dom Pedro Surgiram os primeiros Construir direito no país Com a revolução de vida Dentro do guarda de edifício A ordem dos advogados do Brasil Bate o martelo Dá o meredito Faz a louca pelo rosto Cidadão Marcelinho e 15 Mestre Sala e Porta Bandeira Com muito valorido O seu balé Bate o martelo Dá o meredito Basta a louca pelo cidadão Um dos mais premiados Da categoria Mestre Sala De muitas vezes Nota 10 Já dançou com Isabel Com Paula Verônica Com Michele Já dançou com Rose Clare E agora dança Canquice A irmã da Ghislaine A irmã da Porta Estandarte E que anuncia também A sua retirada Marcelinho Que foi fascista Mirindos Vamos dar orgia E que começou ali A sua trajetória Aí está ele Um grande Mestre Sala Como manda O melhor protocolo O presidente da escola Hélio Garcia Apresenta ao casal Mestre Sala e Porta Bandeira As autoridades E ao júri Outras vezes A escola opta por Convidar Um grande destaque Para ser O apresentador Do casal Então O presidente Entrega a missão A uma Porta Bandeira Ou a um Mestre Sala Famoso A um grande carnavalesco Enfim A alguém que recebe Esta honra Mas O protocolo Outorga Ao presidente Da escola Conduzir um casal De Mestre Sala E Porta Bandeira A esta apresentação Quando está havendo Julgamento Deste quesito importante Lembra quando eu falei A pouco O peso De ser Mestre Sala Ou de ser Porta Bandeira Há uma nota 10 Em jogo Estas duas pessoas Podem ganhar ou perder O carnaval para a escola Imagine Perder um pedaço Da fantasia Acontecer algum outro erro Mas nada disso vai ocorrer Elas As Porta Bandeiras Eles Os Mestres Sala Os Mestres Sala Devem Sempre ter a proteção divina Para Que pequenos acidentes Não ocorram Mas as vezes Eles tem Uma vitória Uma uma trajetória Não me lembro De ter ocorrido Nem com a Kisi Nem com o Marcelino Ao contrário E sempre tomado A ordem Vai festejar 75 anos Vem com o velho Mala Mala instigante Corajosa A ditadura militar Muito bem representada E muito luxuosa Olha que tecido bonito Que bom gosto Na fantasia Do Estado Banal da Restinga Que desfila No carnaval De Porto Alegre Quase 5 da manhã Naquele carro Há uma faixa Há uma inscrição Lida Monteiro A nossa homenagem Lida Monteiro Funcionária Da sede nacional Da UAB Que foi vítima De uma bomba De um atentado E por isso A homenagem Que presta A Restinga A esta figura Que eternamente É lembrada E homenageada Por todos os advogados Brasileiros Dona Lida Monteiro Funcionária De muitos anos Da sede nacional Da UAB No Rio de Janeiro Vitimada Por um atentado Os formandos Da bateria Do Estado Banal da Restinga Ainda no recuo Embalando O desfile da Tinga Que homenageia Os 75 anos Da ordem Dos advogados Do Brasil E só para completar Eu há pouco falava De mestre Sala E porta-bandeira Algo que é importante Lembrar Não deve o mestre Sala Dançar mais Ou aparecer mais Que a porta-bandeira E vice-versa O conjunto Tem que ser harmônico A imagem que fazem Muitos Para explicar Como deve proceder O mestre Sala E a porta-bandeira Ele é um beija-flor E ela A flor Lembram do colibri Que fica distanciado Com as asas batendo E passa bonito E não toca na flor E vai lá Onde tem que ir Buscar o négla Mas não 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 toca na flor Não pode tocar na flor Isso que faz o mestre Sala Ele corteja Ele protege E a bandeira Tem que estar desfraudada Ela não pode enrolar Ela não pode cair Ela não pode bater No mestre Sala E a harmonia do casal É o que vai na nota 10 Carro artigo 5º Direitos fundamentais O artigo 5º É o artigo mais importante Da constituição federal E pelas conquistas Que ali estão Nossos direitos fundamentais O direito a vida A propriedade A liberdade de expressão A igualdade de todos Esperante a lei E outros tantos direitos Que estão elencados No artigo 5º Da constituição federal Todas estas Lutas dos advogados Resultaram Na constituinte Na carta de 88 E na sua essência Que é o artigo 5º Por isto Por isto a referência Que faz esta alegoria Ao artigo 5º A luta por esta liberdade Pela construção Desses direitos E é neste carro Justamente Que se lembram todos De Dona Lida Monteiro O duro golpe foi armado E a ditadura De torcí Perpetuar Direta já É solução Carapitada Que dança saindo Toca no chão De passista Que anota 10 Esse dia tão feliz Os palatinos A justiça No país Direta já É solução Carapitada Da nação Homenageamos Esse dia tão feliz Os palatinos A justiça No país Eu sou Sou de direito Advogado Pacharel Eu sou latinha No samba Sou penestral Eu quero ver A zona Tão te balançar Quando a tribula É a zona Eu sou Sou de direito Advogado Pacharel Eu sou latinha No samba Sou penestral Eu quero ver A zona Tão te balançar Quando a tribula É a zona Tão te balançar E o Brasil De Lugue Hoje Hoje Estado maior Da Restinga Ocupando a Avenida Inteirinha No complexo cultural Porto Seco O Brasil Marcos Na história Brasileira Que no Iberio Valeu Com o decreto De Dom Pedro Com o decreto De Dom Pedro Renato Dorelles A escola está cantando Samba Renato Está cantando bastante O baureiro Os componentes Estão bem integrados Ao desfile Não se preocupam Apenas em passar Na passarela Como também Dar o recado Dar o recado Dar a mensagem Desse enredo Que a Reciga Apresenta A Reciga Até agora Faz um bom desfile Esta ala Que há pouco Apareceu Enquanto falava Renato Dorelles Numerosa Encorpada Enchendo a Avenida Que bonito ver O direito De ser criança Não é que estejam Representando crianças A ideia O recado Desta ala É o nosso direito De sermos Eternas crianças É o que Busca Neste recado Quase que recado final O enredo da Restinga Eu estive lá No barracão Fui ao atelê Vi o trabalho Desta pedida máquina Que produz Todas estas figuras Todos estes adereços E lá estavam Todos agrupados Estes adereços E havia então A explicação Do significado Da mensagem Do recado E como serve O equipamento Desta ordem Para encher a Avenida Esta aí É a grande Comissão Subiu A escola A cabeça As costas Preencheu-se a Avenida A ala é numerosa Aliás Diga-se de passagem Estas fantasias Desta ala Em alguns casos Foram fantasias Doadas A comunidade Parte delas Parte delas Falando em direção Direito de ser criança Estão crianças Exercendo o seu direito De estarem acordadas Quase às cinco da manhã Para dançar samba Alas cisne Os índios Estado maior da restinga Uma ala tradicional Da escola Uma ala muito forte Na comunidade Alas cisne Se confunde Com a própria escola Da história da escola Para mim Show de Sandro Ferraz Para você Renato Dornelis Concordo plenamente Claudio Brito Santo Ferraz Acho que vive Uma grande fase Nesses últimos carnavais Também já começou Na época de imperadores Acho que é uma Que se comunica melhor Com o público Atualmente Grandes interstas Comunica melhor Com o público Quero destacar Um outro detalhe Na restinga Claudio Brito Maurício Que são Os adereços De cabeça O Roni Roco Os carnavalistas Na restinga Assim como O Tico Na imperia do Zona Norte Teve essa preocupação E está causando Um bonito efeito Os efeitos Dos adereços De cabeça Na sala Do Estado Margaritinho É, isso aí Elevou O patamar Da escola A escola subiu A escola cresceu Isso é um caminho Antecipando O próprio São Paulo Porque quando tivermos As estruturas Definitivas Que haveremos De ter um dia As arquibancadas De concreto Maiores As escolas Precisarão subir Senão vão ficar Focadas Apontadas Na pista Foi o que aconteceu Com o Joãozinho 30 No Salgueiro Dos anos 70 Quando ele percebeu Que estava a acontecer Mesmo antes Da Marquês De Santo Caí E fez crescer A escola Fez subir A escola Para que Não ficasse Enterrada A ala Na medida em que A arquibancada Vai crescendo Distanciando Com o público Da alegoria Do adereço E da fantasia Esse é o segundo casal Mil e quinhentos Integrantes Do Estado Maior Parresteiga Estão passeando Pela Avenida Evoluindo Pelo Porto Seco Uma figura Da história Da escola Ali apareceu Mão espalmada Coordenando O desfile O grande Kit Já foi presidente Fundador Dirigiu bateria Sabe tudo De carnaval O Kit Apareceu Há pouco No cantinho Perto do casal Do mestre Sala Terno Verde Esse é mestre Guto Ele está o kit passando Pelo casal Do mestre Sala Posto da bandeira Ele está apresentando O segundo casal Mão e Guida Está coordenando O desfile Vai tirar a bateria Vai tirar a bateria Exatamente É quem está coordenando O desfile É o diretor De desfile Diretor de harmonia Da escola Não harmonia musical Harmonia de desfile Poderia até se dizer Diretor de evolução É uma questão De nomenclatura Muito discutida Muito polêmica Se é harmonia Se é evolução Se é conjunto Olha aí Olha o chocalho aí Olha o tamborim passando Retirada ágil Da bateria Dos formandos Do estado maior Da Restinga Sem feita de tempo Sem abrir buraco O estado maior Da Restinga Está confirmando Ser uma das candidatas Ao título deste ano Aliás na quinta-feira Você vai saber Quem será a campeã Surdo de primeira Surdo de segunda Quinta-feira Com os flashes BRBSTV À noite no RBS Notícias A festa da campeã No organograma da escola O KID Aparece como diretor De carnaval Que é o seu cargo Na administração Em desfile Ele está dirigindo A harmonia da escola Mas É um conceito Que não é Unânime Dizer-se que A harmonia Tem a ver Com o todo da escola Há uma diferença De tratamento Em São Paulo No Rio Aqui em Botanegre Mas enfim É quem bota a escola Na rua Quem bota a escola No prumo Pra sair no tempo certo Sem deixar claro Sem amontoar Ele apeta Quando é que a bateria sai Quando é que ela entra E o nome está certo É o KID Olha que imagem bonita Olha o colorido Bonito Do estado Maior Está vestido Ocupando a avenida Ocupando também A sua tela Eu não quero me enganar Com a falha de memória Cometer injustiça Mas as alas Mais encorpadas As alas Mais recheadas As alas Com maior número De componentes São as alas Da Vestinga Eu também tive essa impressão Visual daqui Vamos ver se o Renato Domelis Confirma A sensação que temos Na comparação Com as quatro escolas Anteriores É que a Tinga Ocupa a pista Com alas Robustas Renato Domelis Concordo plenamente Com vocês A gente fica As alas Mais encorpadas E também Com as fantasias Também Que preenchem bem os espaços Mas também As alas estão Bem numerosas Isso significa Escola de comunidade Escola de reduto Escola que tem núcleo Que está Com raízes Fincadas No seu chão Onde surgiu E onde vai manter A sua história Essa é uma característica Do Estado Maior da Vestinga Por isso Até seu grito de guerra Tinga teu povo Te ama Ouça a bateria Ouça o samba Homenageando 75 anos Da Ordem Dos Advogados Do Brasil Nosso cidadão A Ordem Que é o dia do advogado É a data da criação Dos cursos jurídicos Aí dois companheiros Da direção Da UAB Que integram A diretoria Do presidente Valmir Batista Mas enfim No dia 11 de agosto Foi criado O primeiro curso Lá no Recife As duas primeiras Escolas de direito No país No Recife Em Recife e Olinda E em São Paulo A velha escola Do Lago São Francisco A escola das arcadas E Em homenagem Ao surgimento Dos cursos jurídicos Se elegeu O 11 de agosto Como o dia do advogado Dia do estudante De direito E a curizada Que estudava direito Na época Passou a frequentar Bares e restaurantes E Em homenagem A data Depois de comer Beber Se divertir Vindura Vindura conta ali No prego Que um dia a gente paga Isso ficou Na tradição Depois Hoje Acontece assim O que que fazem Os centros acadêmicos Emitem um diploma E levam ao dono De um restaurante E lhe dão o diploma Você participou Do dia do Vindura E ele Claro que Para não sofrer Um grande prejuízo Já tem restaurantes Bares Boates Até que fazem assim Olha Carreteiro E o prato Para o pessoal Do dia do Vindura Filé com fritas Ou coisa parecida Estabelece um cardápio Recebe um número limitado Apenas para manter A tradição Sabe como é que é Estudante Sem grana E etc Isso é o dia do Vindura E esta é a ala do Vindura A ala do 11 de agosto Estado maior da Recife Está por terminar O seu desfile Já na segunda metade Do desfile Que homenageou A OAB Óbem dos advogados Do Brasil 75 anos de existência Ainda vem Imperadores do Samba Ainda vem Praiana Para fechar Esse desfile Do grupo especial De Porto Alegre No sábado Que a RBS TV Transmite lá Desde a União da Vila Do IAPI E vai até a saída Da Praiana A última chance Também Pra você votar No júri popular Pra analisar E avaliar Com nota Estado maior da Recife Nota mínima 6 Nota máxima 10 Você manda um torpedo Para 49 233 Dando a sua nota Depois do intervalo comercial Lá quando a escola Tiver saído Depois que a nossa equipe De reportagem Passar os postos Aí entra o intervalo Na volta A gente coloca Já no termo comparativo Com as demais escolas Que já atilaram A nota da tinga É a última chance Pra você votar Daqui a pouco Encerra a votação Um dado interessante As alas As alegorias Tudo que já saiu Da pista Aí o bolo de aniversário Dos 75 anos Da Ordem dos Advogados Do Brasil Pois Tudo que já saiu Vai ficando na área De dispersão Mas há componentes Que estão ficando Sobre a pista De desfile Com a expectativa Da saída Dos últimos companheiros Eu até Pediria Uma tomada Vertical Daqui para o fundo Mas que pudesse Ser mostrado O portão de saída Ali a área De dispersão Porque nós temos Componentes Que pelo receio Do atraso Dos demais Ficam ali Naquela torcida Vai dar pra sair Já aconteceu antes Com o Império Da Zona Norte Olha aí Ali vai o casal Do mestre Saulo Porta a bandeira Tem que ter muito cuidado Porque se ficar pisando Área de desfile Estoura a cronometragem Você está vendo Ali aquelas pessoas Paradas Um pouco mais adiante Onde há uma ala Que vem coreografada Marcando o passo Se alguém avançar Um pouco mais Está sobre a área De desfile E aí não pode Por que? Por que que não pode? Porque saiu Não volta Não tem retorno Na evolução Nós não temos mais Júri de percurso Esta é uma mudança Desse carnaval Não há mais Um jurado de percurso Aquele jurado Que acompanhava A escola Da arrancada Até a dispersão E que fiscalizava E passava na caneta Estas pequenas ocorrências E isso não tem mais controle Nós temos que ver de perto Isso aí Com todas as agremiações Está acontecendo E na comparação Claro que sempre se faz Guardando todas as proporções Mas na comparação Com o carnaval Referência do país Em termos de carnaval Espetáculo Que é o Rio de Janeiro Nessa é uma evolução Que só vai pra frente Nunca volta pra trás A exceção E a exceção Confirma a regra Foi Mangueira 84 Quando a escola Terminou seu desfile E era tão apoteótico O desfile da Mangueira Que a escola começou A desfile de novo Ao contrário Voltando pro ponto de origem O Claudio Brin estava lá Foi uma guerra Foi em 1984 A inauguração Da Marquês do Sapucaí A inauguração Do Sambódrom Que já havia desfiles Na Marquês do Sapucaí Há mais tempo E com a cada desmontada A explora definitiva Do Sambódrom Foi em 1984 A inauguração O episódio inaugurou Porque é gozado O carnaval é carioca Mas um gaúcho Fez o palco Outro gaúcho Hoje comanda A comercialização Os ingressos Que é o Heron Schneider E o mineiro É que dirige tudo Na Liga Independente Na Escolas de Samba O Jorge Castanheira Mas enfim É o carnaval carioca Mas em 1984 A Mangueira Ninguém sabia o que fazer Com a Praça da Apoteose O Darcy Ribeiro Que tinha sido Quem criou O Darcy Ribeiro Trocou ideias Com Oscar Mayer E o projeto E o Darcy Ribeiro Queria que as pessoas Das escolas Girassem Na Praça da Apoteose Fazendo uma arena E a Mangueira Bom, não está dito Que não pode Não só girou Como voltou Então olha só Já na sua evolução A evolução Final No finalzinho Do seu desfile Estado Maior da Restinga Está terminando O seu desfile Tentando bicampeonar 75 anos De existência Da Ordem dos Advogados Do Brasil A homenagem O tema Enredo Da Tinga Daqui a pouco Tem Imperadores Do Samba Daqui a pouco Tem Praiana Está encerrada A votação No Júlio Popular Daqui a pouquinho Depois do intervalo comercial Nós vamos colocar Pra você O resultado Desta votação Já no termo comparativo Com todas as demais Escolas que eles falaram Você vai ver Qual foi a média Do Estado Maior Da Restinga Pode ficar em alguém Uma sensação de carnaval Que terminou Quando amanhecer No domingo Não se engane não Porto Seco Tem carnaval No domingo Grupo intermediário B Na segunda-feira Grupo intermediário A Aquelas escolas Que tem a pretensão De chegarem Ao especial E ainda na terça-feira No mesmo Porto Seco O grupo de acesso O grupo de acesso Que é o primeiro estágio Das escolas de samba Tem muito carnaval Pra rolar ainda No Porto Seco Hein gente Mas tem Tem carnaval Carme Miranda Indo para a Bariúdi Se deu para novo O Brasil Voltou também Porém Ai porém Na manhã Complexo cultural Do Porto Seco Sediu o carnaval Pela primeira vez Em 2004 Bambas e Imperadores Inauguraram a pista Com o título É o título Com dois Com as duas escolas A passarela Tem 450 metros De comprimento 16 metros De largura Arquibancadas Com capacidade Para mais de 9.600 pessoas No total Hoje nós Temos mais de 12 mil pessoas Ao longo Da avenida inteira Do complexo cultural Porto Seco Projeto Inclui o anfiteatro Arquibancadas Permanentes Ainda a sede Construídos Investimento total Deverá ser 45 milhões De reais E ai sim Teremos um palco Definitivo Nobre Para o nosso carnaval Aqui de Porto Alegre O desfile está no finalzinho Mas o samba É muito bom Então vamos repassar A letra Para você Canta junto Canta ai Eu quero ver a zona Torte balançar Torte volando A zona Torte E o mais eu digo Que hoje Hoje Com democracia Liberdade e justiça Que sigam em alto Estilo Vem guardar Um grande mago Na história brasileira Que no império Começou a desportar O decreto de torpedos O decreto de torpedos Surgiram os primeiros Cursos de direito No país Com a revolução De trinta Certúrio 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 Vaga Chega o início A ordem Dos advogados No Brasil Bate o matelo Dá o veredito Faz a luta Pelo nosso cidadão A ordem Vai festejar 75 anos Vem comemorar Bate o matelo Dá o veredito Faz a luta Pelo nosso cidadão A ordem Vai festejar 75 anos Vem comemorar O Estado No Estado Novo Tortura Repressão Vai na prisão Prisão De advogados Medidas de exceção A sua queda Carapitada da nação Començamos esse dia tão feliz Os balas de luz da justiça no país Direta já é a solução Carapitada da nação Començamos esse dia tão feliz Os balas de luz da justiça no país Eu sou Sou de direito Advogado Paz Estado maior da Restinga está fechando seu desfile Estado maior da Restinga foi campeão em 2005 Um décimo de ponto à frente da Imperatriz Dona Leopoldina Bambas da Orgia tirou o terceiro lugar do ano passado Imperadores do Samba foi o quarto Imperadores que vem logo a seguir A Academia de Samba Praiana Que hoje fecha o desfile Ficou em quinto União da Vila do IAPI em sexto E a Academia de Samba Puro Que foi rebaixada em sétimo lugar O Império da Zona Norte ganhou o título da categoria A 2005 Conquistando então o direito de desfilar na categoria especial deste ano Que não tem descenso Não tem rebaixamento Você pode colocar este samba O samba do estado maior da Restinga Homenageando a OAB No seu telefone celular Como toque de chamada É muito fácil Você faz assim Digita a palavra TINGA E manda o torpedo para 48804 Você pode baixar o Samba da TINGA Agora para o seu telefone A OAB vai festejar TINGA fechando o desfile Ivani Chitz na dispersão Recepcionando as pessoas que saem da avenida Ivani Maurício, a bateria da TINGA Já deixou aqui o palco do samba O último carro alegórico Passou agora a pouco E a gente está aqui com a Guizane Pereira E a irmã dela, a Guize Que estão, infelizmente, Maurício Se despedindo do sambódromo É isso mesmo Esse desfile de hoje Pessoa ser buscada de opinião Não, o desfile de hoje Mas reafirmou A minha opinião Vou parar, estou parando, estou entregando E acho Que vou entregar Voltando no Sábado dos Campeões Porque o desfile que na minha escola fez É desfile de escola campeã Emocionou Com certeza E você, Guize Também não tem jeito É o último ano no sambódromo Pois é, é difícil Principalmente A gente vindo para a avenida A emoção é muito grande A gente representar a bandeira da gente É muito complicada essa decisão Mas de qualquer forma A escola está linda Foi muito emocionante A escola está de parabéns Foi muito legal Ok, muito obrigada Vamos lá na concentração Com a casa do Apaquense Pois é, nós estamos aqui A escola Imperadores do Samba Acabou de chegar aqui na concentração Está tudo tranquilo A escola está muito bonita Com fantasias e adereços Luchosos O que é o grupo de harmonia De seu Carlos Medina Que é o intérprete E o filho dele O Márcio Medina Há 15 anos Eles cantam juntos Como é que está a preparação Como é que a escola vai entrar na avenida A gente vem fazendo um trabalho Desde junho Trabalho com a harmonia da Imperadores E a gente aposta que O resultado desse trabalho todo Vai ser para o adeus Porque acredita que a resposta Vai ser muito boa de parte do público E a escola está super preparada Trabalhar com o pai Há 15 anos Cantando Puxando a escola Como é que é? Hoje em dia a escola é fácil No olhar já nos entendemos E praticamente o grupo todo Vem numa hegemonia Bastante grande Entrosamento Tá certo Aqui é o grupo de harmonia E a gente tem aqui A Priscila E o Cristiano Que são o segundo casal De mestre sala E porta bandeira O que a fantasia de você significa? Boa noite Ela representa Almas de uma terreira sem luz A Priscila Ela desde os 9 anos de idade Ela é porta bandeira Hoje tu tens 18 anos Como é que é Ser sempre uma porta bandeira na escola? Ah, eu tenho muito orgulho Porque eu amo o que eu faço Comecei com o Mirim Dei eu subir para a terceira E hoje com 18 anos Estou com muito orgulho Carregando o pavilhão É Imperadores do Samba Priscila e Cristiano Vocês podem apresentar um pouco O que vai ser feito na avenida Aqui pra gente? A escola Imperadores do Samba Já está aqui posicionada Na concentração Os 1500 componentes Vão apresentar um enredo Sobre misticismo E religiosidade Maurício Carla Fachin Na concentração Daqui a pouco tem Outro gigante Do Carnaval de Porto Alegre Imperadores do Samba Apenas uma referência Além do Márcio Medina Que ela estava com o Carlos O Daniel Que é filho de Medina também Integra esta harmonia É um momento muito importante Na vida dos Imperadores Depois de 8 anos Fora da escola Andando pelas Bambas do dia Pela Praiana Carlos Medina Retorna Ao seu velho ninho E Isto mexeu Com a massa colorada Porque não adianta nada Ele é ídolo A mesma coisa Que o Romário No Vasco Sem exagero É esta a proporção Pra que todos entendam O que representa Carlos Medina Com o primeiro microfone Da escola Nesta retomada Vai ser um momento Forte Um momento importante O enredo É uma provocação Quer dizer um enredo Que parte de um samba Que foi psicografado E meu Deus Que tanta coisa Vem por aí Assim caminha A humanidade Este é o tema Enredo Do Imperadores Do Samba Que vem já Ivani Chitz Na dispersão Recebendo os últimos Integrantes Já terminou O desfile da Tinga Ivani Já terminou Sim Maurício Agora aqui Só resta mesmo O pessoal Da coordenação Da escola E algumas baianas Que ficaram aqui A dona Hilda 79 anos Mais um desfile Dona Hilda Mais um desfile Já saiu há 20 anos Na escola Adoro a Tinga Foi muita emoção Hoje aqui Foi foi Eu estou começando Tendo chorar Entendemos Ganhando Então tá certo Olha só E aqui ao nosso lado O presidente Da Restinga O Hélio Como é que foi A organização Da escola A apresentação Hoje na avenida Tudo isso Empolgou muito O público cantando Todo mundo Muito entusiasmado Com a escola Nós cumprimos O que nós prometemos A gente prometeu Para Porto Alegre Um grande espetáculo Alcançamos isso Naturalmente Pelo número De 2.400 componentes No final Nos últimos 10 minutos Deu uma aceleradinha Ana de Chile Mas tenho certeza Que não comprometeu em nada Foi tudo tranquilo Tudo numa boa Só que tem presidente Que em vez de cuidar Da escola dele Tá cuidando da minha Mas tudo certo Eu cumpri o meu papel Com a minha equipe Minha equipe toda De parabéns Espetacular Agora está nas mãos Eu cumpri tudo aquilo Que o jurado Existe Que é quesito Tenho certeza Que em termos de nota A retinga É cabeça de chave Vamos esperar Para ver o imperador E a praiana Mas até agora Tenho certeza Que sou campeão Vamos esperar De pessoas queridas Pessoas que a gente gosta E isso é que vale É carnaval É curtir É folga É férias Importante É divertir Da maneira que pode Futebol no Japão Até dá Mas o carnaval Japoneso É meio complicado Não tem gol Tem que vir para cá Não tem jeito E vir para o Atlético Assim ó Para você morrer de inveja Nosso amigo Diego Está aqui Que joga Diogo É isso que dá Figurinha repetida É aquilo né Cara Me fala o seguinte O que você achou Do carnaval Até agora Que você está curtindo Estou curtindo bastante Já acompanhei Desde pequeno Desde meus 12 13 anos Ficou indeciso Se ia ser carnavaleiro Com jogador de futebol Acabou pitando pela bola Já tinha a decisão Que queria ser jogador De futebol E estamos aí Tentando Forçando Graças a Deus Está dando certo Bom beleza Parabéns pela correria De vocês Está certo É um prazer Vamos ficar até o final né Vamos sim Bom E você de casa Acompanha esses meninos Para eles não ficarem sozinhos Né meu rei Toca a ficha Que o bicho está pegando Vai Marcelo Cosme Na largada O bicho está pegando Por aí Por acaso Marcelo Olha daqui A gente já escuta A bateria aquecendo Lá atrás E eu estou com duas moças Que tem uma grande responsabilidade Essa noite Que é carregar o estandar A Elisandra Já tem 21 anos Que desfila Pela escola Hoje vai desfilar O que fantasia O que que essa roupa representa É um prazer E um prazer E um prazer Desfila Vamos lá Que é um prazer A gente já vê Com o prazer